Um trabalhador da Idade da Pedra que usa os dinossauros pra fazer todas as tarefas do dia a dia, fica milionário e ganha até mesmo um dia no smartphone, mas terá que pagar um custo caro por isso. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat, hoje nós recapitularemos a história do filme Os Flintstones. Então preparem-se, é hora do Recap! Em uma realidade alternativa, humanos e dinossauros convivem pacificamente na Idade da Pedra. Eles até mesmo trabalham juntos em atividades do cotidiano, como é o caso dos trabalhadores da famosa Companhia Pedregulho. No entanto, o vice-presidente da companhia, chamado Cliff, planeja pegar todo o dinheiro da empresa junto com sua assistente Sharon. Mas pra conseguir isso, ele precisa de um funcionário que seja ingênuo o bastante pra não desconfiar do seu plano, e um deles é o Fred Flintstone. Enquanto isso, com o fim do expediente, Fred grita de alegria e volta pra casa com seu carro de pedra. Ele mora na cidade de Bedrock e quando chega a noite, leva sua família toda ao cinema. No dia seguinte, Fred está voltando de carro após outro dia de trabalho, ao lado de Barney, seu melhor amigo. Barney está muito satisfeito, pois graças à ajuda de Fred, ele e sua esposa Betty poderão adotar uma criança. Porém, isso só foi possível depois que Fred deu uma alta quantia de dinheiro a Barney. Por essa razão, ele pede que seu amigo não conte sobre isso a ninguém, especialmente a Vilma, sua esposa. Minutos depois, Fred volta pra casa e é recebido por Dino, que salta em cima do dono e o enche de carinho. Depois de falar com sua esposa e filha, o Sr. Flintstone se senta na poltrona pra descansar, mas Vilma logo avisa que o triturador da pia está com defeito. Além disso, ela não conseguiu comprar o novo, pois o dinheiro da poupança tinha sido retirado. Vilma exige uma explicação do marido e Fred confessa que deu o dinheiro pra Barney poder realizar a adoção. Fred aguarda a bronca da esposa, mas em vez disso, ela fica comovida com a atitude nobre do marido. Mais tarde, os Flintstones vão até o centro de adoção pra acompanhar Barney e Betty em seu primeiro contato com o novo filho. A assistente do local, enfim, traz o bebê, porém, em vez de uma criança humana, a mulher traz um filhote de macaco. Barney e Betty ficam confusos, mas felizmente, esse filhote era de outra família de macacos, que aguardava no local. Por fim, a assistente apresenta ao casal o seu novo filho, Bambam, um garoto criado por mastodontes e que possui uma enorme força física. Barney tenta conversar com ele e Vilma deseja tirar uma foto desse momento, porém Bambam se assusta com o flash da câmera e foge pela janela. O garoto sai correndo pela rua, causando a maior confusão, até que Barney e Fred finalmente conseguem pegá-lo. Agora, uma nova vida começa pra família Bubble, com Barney e Betty fazendo o possível pra criar o garoto. Apesar de ainda não saber falar e da sua enorme força, aos poucos Bambam se torna mais carinhoso e passa a tratar o casal como seus pais verdadeiros. Quando chega a noite, é hora de Barney sair de casa e aproveitar o seu passatempo favorito, Boliche. Ele e Fred estão no mesmo time e pra vencer o adversário, eles precisam acertar um strike perfeito. Fred é o próximo a jogar e, cheio de confiança em si mesmo, ele arremessa a bola e acerta um strike, consagrando seu time como vencedor. Pela vitória, o time ganha uma enorme taça de bebida, mas antes de tomarem tudo, Barney aproveita a chance pra homenagear Fred. Ele recita um poema que escreveu, agradecendo por ter o melhor amigo do mundo, o que deixa Fred muito emocionado. Horas depois, Fred volta pra casa e tenta entrar, sem fazer barulho, mas sem querer acaba escorregando em um carrinho de brinquedo. O barulho logo chama a atenção da esposa e o que é pior da sua sogra, que tinha ido visitá-los. A velhota não esconde o seu desgosto pela filha ter casado com Fred, a quem considera um João ninguém. Porém, isso só deixa Flintstone ainda mais motivado e ele promete que algum dia provará o seu valor pra todos em Bedrock. Mais um dia se passa e é hora do almoço na companhia Pedregulho. De repente, o vice-presidente Cliff apresenta a todos o novo projeto da empresa, em que será feito um processo seletivo pra promover um dos funcionários ao cargo de executivo. Essa é a chance de Fred se tornar alguém importante e por isso ele começa a estudar dia e noite antes da prova. Enfim, chega o dia da seleção e Cliff entrega provas de aptidão para os funcionários, que terão apenas uma hora pra responder todas as questões. Porém, a prova se mostra bem difícil e a maioria dos empregados não consegue responder, incluindo Fred. O tempo da prova acaba e o único que parece sair satisfeito com o resultado é Barney. Mas ao ver que seu melhor amigo não foi bem, ele decide ajudá-lo e troca os envelopes, colocando sua prova no lugar da de Fred. Minutos depois, Sharon mostra os resultados pra Cliff e ele se surpreende ao ver que a melhor nota foi a de Fred Flintstone. Mesmo sem acreditar nisso, Sharon diz que ele é a escolha perfeita pra colocar o plano deles em ação. Por fim, Cliff vai conversar com os trabalhadores e, pra surpresa de todos, anuncia Fred como o mais novo vice-presidente da companhia. A notícia o deixa extremamente feliz e, no dia seguinte, ele se veste com seu melhor terno pra começar no novo cargo. Ao chegar na companhia, Fred é recebido por Cliff, que lhe apresenta o belo escritório onde ele irá trabalhar. Além disso, Sharon será sua assistente e Fred até mesmo ganha um pterofone, um dinossauro pra atender e gravar as suas chamadas. Todo esse luxo deixa Flintstone encantado, mas o que ele não desconfia é que tudo não passa de uma armação de Cliff e Sharon. Os dois pretendem desviar a verba da companhia para os seus cofres particulares e irão colocar a responsabilidade em Fred. Com tudo armado, Sharon sugere que eles passem os documentos de transferência pra Fred assinar, mas antes, Cliff quer testar a obediência do seu novo vice-presidente. Então, como primeira tarefa, ele ordena que Fred demita ninguém menos que o seu grande amigo Barney. Ao ouvir isso, ele se recusa, mas Cliff diz que, por causa do péssimo resultado na prova, Barney é inútil na companhia. Fred continua a se recusar, mas Cliff lhe dá um ultimato, dizendo que se ele não fizer isso, também será mandado embora. Como era de se esperar, Flintstone não sabe como dar essa notícia ao amigo, e a coisa só piora quando ele chega em casa e encontra uma festa em sua homenagem. Todos os seus amigos e familiares estão reunidos para celebrar o novo cargo de Fred, com tudo sendo organizado por Barney e Betty. Por fim, o casal ainda comprou um presente especial pra Flintstone, o que só o deixa ainda mais desconfortável com a situação. Fred recusa o presente dos dois e é forçado a dizer que, de hoje em diante, Barney não trabalha mais na corporação Pedregulho. Apesar dessa notícia, Barney não culpa o seu amigo, mas questiona o motivo de ter sido demitido. Fred revela que isso aconteceu por causa da sua nota no exame de aptidão, que foi a pior da turma. Fred não desconfia que ele havia trocado os exames antes da entrega, mas pelo bem da carreira do amigo, Barney decide manter esse segredo. No dia seguinte, as coisas só pioram quando Betty vai fazer compras com Vilma, e Bambam se assusta ao ver uma mulher com um casaco de pele. O garoto parte pra atacá-la com seu porrete, porém acaba destruindo vários cristais da loja. Betty tenta pagar pelos prejuízos, mas seu cartão de crédito foi cancelado, e suas economias estão quase no fim. Vilma não se importa em pagar os danos na loja, mas Betty teme que quando o centro de adoção descobrir que eles estão falidos, irão levar Bambam embora. Enquanto isso, Fred participa de uma reunião com os executivos da empresa, onde Cliff apresenta o seu novo projeto. Ele pretende criar casas descartáveis para os moradores de Bedrock, reduzindo os custos e quadruplicando os lucros da companhia. Fred, no entanto, não gosta da ideia, e com o fim da reunião, começa a montar propostas de benefício aos trabalhadores, como aumento de salário e férias. Pouco depois, Sharon leva os documentos de transferência pra Fred assinar, porém ele diz que antes vai lê-los com calma. Vendo que ele pode descobrir toda a farsa, Sharon tenta conquistá-lo, mas faz isso bem na hora em que Vilma e Pedrita chegam no escritório. Fred tenta disfarçar e manda Sharon embora, mas Vilma está mais preocupada com Barney e Betty, que estão com sérios problemas financeiros. Ela diz que eles tiveram que alugar a casa, e por isso os convidou pra morarem temporariamente em sua casa. Fred apoia a decisão, e os quatro decidem fazer um churrasco com os novos hóspedes. Tudo parece estar indo bem, mas em outro dia de trabalho, Fred sente falta do seu antigo emprego. Entediado, ele tenta brincar com a catapulta da maquete de Cliff, mas acaba arremessando uma pedra e quebrando tudo. Em seguida, Sharon aparece na sala, e Fred tenta disfarçar, mas ele pergunta por que uma jovem inteligente como ela não tem um cargo melhor na empresa. Ela fica sem jeito e agradece por ele notar o seu potencial, e não apenas a sua aparência, como todos os outros. Sharon aproveita a conversa e pede desculpas por ter deixado uma má impressão na frente da esposa de Fred. Mas ele diz pra ela não se preocupar, pois Vilma sabe o quanto ele a ama, o que faz Sharon ter uma impressão bem diferente de Fred. Depois da conversa, ela vai até a sala de Cliff, e tenta convencê-lo a desistir do plano pra poupar Fred. No entanto, o vice-presidente está determinado em conseguir a fortuna da empresa, e pra garantir isso, ele decide dar mais um agrado pra que Fred assine os documentos. Então, Cliff dá um bônus em dinheiro pra Fred, que mesmo confuso com essa atitude, aceita sem questionar. Com essa quantia em dinheiro, ele vai até a cidade e troca o seu velho carro de pedra por um modelo turbo e conversível. Junto a isso, ele convida Vilma pra fazer compras, e além de gastar o dinheiro com roupas da moda, Fred compra um novo dinossauro triturador da pia. Infelizmente, todo esse luxo não é partilhado por Barney, que tem alternado entre empregos pra sustentar a família. Ele tenta trabalhar em um posto de gasolina, e como piloto de testes, mas nenhum dos empregos dá certo. Enquanto isso, o casal Flintstone se diverte a noite com drinks, e sua nova banheira de hidromassagem, mas Vilma desconfia que há algo de errado. Ela suspeita que a promoção de Fred tenha sido muito rápida, mas ele não se importa com isso, e apenas deseja aproveitar a vida ao máximo. Os dois então seguem a noite se divertindo, sem notar que dentro de casa, Betty e Barney estão inconformados por seus amigos os ignorarem. Outro dia se passa, e Fred se prepara pra terminar o seu turno, e levar Vilma em um restaurante luxuoso. Ele já está de saída, mas Cliff entra na sala, e pede pra Flintstone assinar mais documentos, dizendo que são as férias que ele havia solicitado aos funcionários. Fred fica satisfeito ao ver que uma de suas ideias foi aceita pelo chefe, e sem hesitar, começa a assinar tudo. Porém, o seu pterofone avisa que ele deveria dar uma lida nos documentos, mas Fred está com pressa, e assina tudo sem hesitar. Horas depois, ele e Vilma chegam num restaurante, e vão até a pista de dança. O casal se diverte com toda a agitação, enquanto Betty fica na mesa, assistindo tudo, e aguardando a chegada do seu marido. Quando o show acaba, os três se reúnem à mesa, e pedem por mais uma garrafa de champanhe. Mas pra surpresa de todos, Barney aparece como o novo copeiro do restaurante, e ao ver Fred esbanjando sua fortuna, ele sai irritado da mesa, e vai buscar os pedidos. Mesmo vendo seu amigo incomodado, Fred está tão empolgado com sua vida de luxos, que nem se dá o trabalho de conversar com ele. As coisas só pioram quando Barney assiste um noticiário na TV, mostrando que houveram demissões em massa na companhia Pedregulho, e que todas foram autorizadas por Fred. Furioso, Barney vai confrontá-lo, mas o Flintstone nega, e diz que apenas deu férias aos funcionários, quando assinou os documentos. O problema é que por não ter lido tudo, ele na verdade assinou as demissões de todos os empregados. Viu uma pergunta a Fred se isso é verdade, e ele tenta se defender, dizendo pra sua esposa acreditar nele, e não em Barney, que é só um copeiro do restaurante. Além disso, ele afirma que o seu amigo está com ciúmes do seu sucesso, e por isso está fazendo acusações falsas. Essa fala arrogante se torna a gota d'água pra Barney, que revela ter trocado as provas de aptidão, e que só por isso, Fred foi nomeado vice-presidente. A discussão vai ficando cada vez mais acalorada, e agora Vilma e Betty também entram na briga, pra defenderem os seus maridos. Por fim, os dois casais rompem sua amizade de anos, e Barney, já farto de toda a situação, dá um soco na cara de Fred, e pede demissão do restaurante. Ele e Betty voltam pra casa, pegam suas coisas, e decidem se mudar pra outro lugar. Pouco depois, Vilma chega em casa, e tenta convencê-los a ficar e fazerem as pazes. Mas Fred não dá o braço a torcer, e Barney faz o mesmo. Então, ele e Betty e Bambam vão embora de carro, em busca de um novo lar. Depois disso, Vilma diz ao marido, que o sucesso profissional fez perder os dois melhores amigos que eles tinham. No entanto, Fred segue firme em sua decisão, dizendo que eles não precisam da amizade dos Rubble, pois tem tudo o que precisam. Vilma discorda, e diz que Barney e Betty, são mais importantes do que toda a vida luxuosa, que eles estão tendo agora. Pra provar isso, ela começa a destruir todos os móveis e louças caras que comprou, pois nada disso importa mais. Fred, no entanto, continua a manter a postura de durão, então Vilma toma uma decisão drástica. Ela pega Pedrita e Dino, e os leva embora de táxi, em direção à casa de sua mãe, deixando Fred completamente sozinho. Na manhã seguinte, Barney e Betty Bambam, tentam sobreviver em um acampamento improvisado. No entanto, Barney não sabe nem mesmo acender uma fogueira, e Betty não tem como limpar a casa ao ar livre. Mesmo assim, a família se reúne, felizes por estarem juntos, mas logo toma um susto, ao se depararem com uma fêmea de Brachiosauro. Ela veio buscar o ovo que Betty pegou para o jantar, e sem outra escolha, ela o devolve para a mãe dinossauro. As coisas estão difíceis para a família dos Rubble, mas estão ainda piores na corporação Pedregulho. Quando Fred chega no local, ele se vê cercado pelos ex-funcionários, que o culpam por suas demissões. Irritado, Fred vai até o escritório checar os documentos que assinou, e finalmente descobre o plano maligno de Cliff. Fred viu que os tais documentos eram autorizações, para transferir o dinheiro da companhia, às empresas fantasmas que pertenciam a Cliff. Fred então confronta o vice-presidente, e promete que irá denunciá-lo, mas como todas as assinaturas estão em seu nome, ele se tornou o principal suspeito. Sharon, que não deseja fazer mais parte dos planos de Cliff, pede para Fred fugir, pois não há nada que ele possa fazer agora. Logo, a notícia sobre o esquema de corrupção na empresa, se torna pública, e Fred agora é fugitivo da lei. Ele então decide se disfarçar, e vai até um abrigo de moradores de rua, em busca de ajuda. Porém, o seu disfarce logo é revelado, e no local estão todos os operários que ele demitiu por acidente. Fred tenta se explicar, mas nenhum deles quer ouvir as suas desculpas, e começam a persegui-lo. De volta à companhia pedregulho, Cliff pega todo o dinheiro do cofre, e se prepara para fugir. Porém, Sharon percebe que ele comprou apenas uma passagem de avião, e que todo esquema não envolvia levá-la junto. Enquanto isso, Vilma está na casa de sua mãe, e ao ver o noticiário, ela fica ainda mais preocupada com Fred. Pouco depois, Betty, junta a Bambam, aparece para vê-la, e apesar da briga que tiveram, ela está disposta a ajudar a sua melhor amiga. Para isso, as duas precisam ajudar Fred a provar a sua inocência, e então elas vão até o escritório da companhia, em busca de provas. Ao chegarem no escritório de Fred, Vilma pede ajuda do Pterofone, para dizer toda a verdade, mas quando ele se recusa, Betty o força a ajudá-las. Com o Pterofone, as duas fogem do escritório, mas Cliff observa tudo pela janela, e parte atrás delas. Ao mesmo tempo, nas ruas de Bedrock, Fred corre dos trabalhadores furiosos, que querem acabar com ele. Por fim, ele é capturado, mas de repente, Barney aparece agora trabalhando como sorveteiro. Ele tenta explicar aos trabalhadores, que tudo aconteceu por ele ter trocado as provas de aptidão. Mas isso só faz com que eles, o considerem culpado, e agora ele e Fred serão eliminados. Os dois amigos se reúnem em uma situação desagradável, mas ainda assim, Fred pede desculpas, por tudo que houve. Ele reconhece que falhou com seu melhor amigo, e então, Barney aceita, e os dois se reconciliam com um abraço. Apesar dessa cena comovente, os perseguidores ainda pretendem puni-los, por terem perdido seus empregos. Por sorte, Vilma e Betty, chegam de carro no último minuto, e afastam a multidão. Em seguida, elas apresentam o Pterofone, e pedem pra ele provar que Fred é inocente. A ave aceita, desde que o Flintstone lhe peça desculpas, por tê-la tratado como se fosse uma mera peça de mobília. A cabeça dura de Fred o leva a recusar o pedido, mas vendo que cometeu um erro com o Pterofone, ele enfim pede perdão, por não ter lhe dado ouvidos. A ave aceita as desculpas, e então reúne todos, pra contar os planos malignos de Cliff. Com esse ponto resolvido, os amigos retornam pra casa, apenas pra encontrar o local totalmente revirado. O pior de tudo é que Pedrito e Bambam foram capturados por Cliff, que deixou uma mensagem avisando que se quiserem ver os seus filhos, terão que levar o Pterofone até a pedreira. Sem alternativa, Fred obedece as ordens, e no dia seguinte, ele e Barney chegam na pedreira, onde Cliff os aguarda. Os dois exigem saber onde estão seus filhos, e o vilão revela que eles estão amarrados no alto da máquina trituradora de pedras. Pra poupá-las, Fred entrega o Pterofone a Cliff, mas depois de pegar a ave, o vilão ativa a máquina, e os jovens são puxados até o triturador. Barney e Fred correm pra desativá-la, mas a pressão é forte demais, e eles acabam quebrando a alavanca. Eis que Barney vê a catapulta que arremessa as pedras até a máquina, e decide se lançar em direção às crianças. Porém, devido ao seu pouco peso, a catapulta o arremessa mais longe, em direção às montanhas. Mesmo assim, Barney não desiste, e corre até alcançar Pedrito e Bambam. Nesse momento, o garoto finalmente o chama de pai, e isso deixa Barney tão emocionado, que ele se distrai, e é acertado na cabeça por uma engrenagem. Os jovens continuam a ser puxados até o triturador, e Fred tenta pensar em uma maneira de salvá-los. Enquanto isso, Cliff foge com o pterofone, mas o animal consegue escapar e corre na direção de Fred. Cliff o persegue, e ao encontrá-lo com Fred, ele aponta sua arma disparadora de pedras pra eliminá-lo. Fred não tem pra onde fugir, e acha que este será o seu fim, até que Cliff recebe um golpe surpresa de Sharon, que decide não mais fazer parte dos seus esquemas. Com o vilão fora do caminho, resta salvar Barney e as crianças. Fred então lembra de quando quebrou a maquete de Cliff, atirando uma pedra sem querer, e então decide mirar a catapulta gigante na direção da máquina trituradora. Ele usa toda a sua força pra posicionar a catapulta, e então dispara uma enorme pedra contra ela. No mesmo instante, Barney acorda do golpe na cabeça, e puxa as crianças pra fora da máquina, que é completamente destruída. Enfim, todos estão fora de perigo, mas Cliff ainda está à solta. Ele tenta fugir mais uma vez, mas Fred, usando seu talento em boliche, arremessa uma pedra em forma de esfera, que acerta o pé do demente, e o derruba no chão. Mesmo assim, Cliff tenta fugir novamente, mas a máquina trituradora começa a despejar uma onda de cascalhos, que cai em cima do vilão. Depois de toda a confusão, a polícia chega no local, e com a verdade sendo revelada, Fred, enfim, é inocentado. No entanto, ele não faz ideia de como vai explicar a destruição da empresa ao seu chefe, o Sr. Pedregulho, que chega no local logo em seguida. Mas, ao invés de demití-lo, o Sr. Pedregulho traz uma estátua em forma de Cliff, acreditando que Fred a fez com um cascalho, sem saber que aquele é o verdadeiro Cliff. Vendo que criar estátuas pode ser um novo ramo para a sua empresa, ele oferece a Fred uma promoção, o nomeando como o novo presidente da companhia. Fred fica feliz com isso, mas logo muda de ideia, pois apenas quer ter o seu emprego de volta, junto com Barney. Em vez do cargo executivo, ele pede que todos os funcionários sejam contratados, além de serem dados mais alguns direitos trabalhistas essenciais. O Sr. Pedregulho aceita os termos, e então Fred e Barney retomam suas vidas, e a velha amizade de sempre. Por fim, todos voltam de mais uma sessão no cinema, com direito a um enorme lanche para comer em casa. É, galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Em qual atividade do dia a dia vocês usariam um dinossauro? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho